Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com um projeto de João Pessoa. Ouro Aliança Ouro Aliança Ouro Aliança Ouro Aliança João Pessoa 36 pavimentos Residencial Construção Aliança É isso pessoal, espero que tenham gostado do projeto, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os lançamentos no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.